Então tá, amigos que estão no YouTube agora com a gente, nós já repartimos a nossa tela aí, a partitura da Luísa e os Sibélios que nós vamos copiar. Então vamos nesse passo a passo, a primeira coisa que nós fizemos foi vir aqui em adicionar ou remover, add or remove, que fica aqui nessa aba home, trompetezinho, e adicionamos ali os dois instrumentos, piano, que fica dentro da família dos keyboards, dos teclados, e esse voz genérico que fica dentro da família dos singers, dos cantores, tá? Bom, como eu não quero que apareça isso aqui, tem duas formas, eu posso clicar em cima, reparem que ficou roxo, aí eu deleto, clico em cima e deleto, tá? Essa é uma forma, mas eu vou desfazer isso agora. Eu também posso, tá? Ao invés de fazer isso, pra que a partitura se ajuste de uma forma mais adequada, o melhor é que eu venho aqui, tá pequenininho aqui, ó, mas diz appearance, appearance, aparência, né? Quando eu clico em aparência, aqui vocês vão ver instrument names, né? Quando eu clico aqui nessa setinha de instrument names, pode ser que isso aqui esteja diferente pra vocês, tá? O detalhe é que o Sibérios costuma expandir ou contrair os seus menus conforme o tamanho da tela. Se eu, por exemplo, espelhasse a minha tela lá na TV 4K, ele ia expandir mais os botões, tá? Bom, então aqui, appearance, tá aqui, nome dos instrumentos, instrument names, né? Reparem que aqui tá dizendo no começo, at start, no começo, e aqui tá dizendo full, que é o nome completo, tá? Aqui depois, subsequentemente, ou seja, na sequência ele tá botando o nome curto. O que que seria o short, curto? Ele vai passar nas novas páginas a botar a abreviação do nome, né? E aqui, em novas sessões, botar o nome completo de novo. Na verdade, nós vamos botar nenhum, none, né? Nenhum no início, nenhum subsequentemente, e nenhum em novas sessões. Se vocês repararam, o meu pentagrama já foi quando eu tirei e botei nenhum ali, o none, ele puxou pra esquerda e já alinhou. Vocês perceberam isso? Conseguiram perceber? É isso aí. Então, bom, já coloquei as vozes. Vamos colocar agora, vamos colocar esse nome da música. Repara que aqui a gente não vai poder, a gente não vai poder utilizar o título, né? A gente vai ter que utilizar uma outra forma de texto. Clique em, por favor, com o botão direito na parte branca da tela do Sibélios, tá? E entrem lá em Text. Vai abrir uma janelinha. Vocês vão pro lado, tá? E vão colocar ali em Composer. Tá? A seta vai ficar azul, e vocês vão clicar mais ou menos aqui no espaço onde estaria escrito Antônio Carlos Jobim e Arranjo Paulo Jobim, tá? A seta ficou piscando, e eu vou começar a escrever. Antônio, opa, Antônio, Antônio Carlos Jobim. E aqui embaixo eu já vou botar a RR, Paulo Jobim. Interessante perceber aqui que parece que tem um espaçamento diferente, né? Parece que aqui tem um certo espaço ali. A fonte também parece menor. E aqui parece que tá em negrito, né? Aqui no Sibélios, gente, tem uma... Tem uma palheta aqui, que é de... Eu vou expandir um pouquinho aqui agora. Ah, fechou meu Sibélios, não acredito. Puxa vida, bugou. Que pena. Eu tô tendo problema de... Eu tô tendo problema de espelhar ele ao mesmo tempo. Ele se fechou sozinho aqui. Vamos ver se ele vai pelo menos recuperar o que eu perdi. Se vocês estão com a partitura aí, gente, da Luísa em aberto, tá? Eu vou pedir pra vocês que vocês deixem em aberto aí pra mim não precisar ficar com ela em aberto aqui. Porque eu acho que o Sibélios tá bugando um pouquinho ali quando eu tento compartilhar o desktop, tá? Eu vou compartilhar só a tela do Sibélios, tá bom? E aí a partitura da Luísa, vocês, por favor, observem direto no computador de vocês, tá? Então, vou de novo lá, clico com o botão direito na tela em branco, texto, aí eu vou ali em compositor, composer. Clico no canto direito, boto aqui Antônio Carlos Jobim, né? Clico no canto direito, boto aqui Antônio Carlos Jobim e o Paulo Jobim ali, um tá em negrito e o outro não tá. Como é que a gente muda isso? Bom, aqui em cima, ó, reparem que a gente tem essa palheta do texto, tá? E aqui a gente pode escolher a fonte, né? O estilo dela, tudo normal, né? Tudo normal. Então, eu acho que essa ponte tá um pouco grande ainda, eu vou diminuir pra 10, tá? E aqui onde diz Antônio Carlos Jobim, eu seleciono só essa parte do nome, eu vou vir aqui em estilo, né? E vou botar bold, que é o negrito. Reparem que ele já ficou diferente os dois, tá? Então, eu posso editar o texto de uma forma normal, né? Bem tranquilo. A fonte eu também vou mudar, né? Eu posso clicar lá e botar, por exemplo, Arial. Eu acho que é a Arial que tava lá, né? Tá parecido agora, né? Tá? Todo mundo conseguiu chegar até aqui onde eu tô? Eu só não entendi essa coisa de botar em negrito ali, isso que eu não peguei. Tá, então assim, ó, quando tu clica, dá um clique duplo aqui, ó, ele vai entrar o cursor, ele fica piscando pra selecionar. Aí, se tu segurar Shift, ó, tu pode selecionar o pedaço do texto que tu quer, ó. Por exemplo, eu levo o cursor pra cá, seguro Shift, seleciono ali Antônio Carlos Jobim. Aí, como ele selecionado em azul, eu venho aqui dentro de texto, estilo, né? E clico ali em Bold. Aí ele vai ficar negrito. Tá? É que pra mim tá diferente. Como é que tá pra ti? Não tá aparecendo, eu clico aqui em Styles. Tá aqui, compositor, título, expressão, técnica, tempo, marca de metrônomo. Não tem negrito aqui, não tem Bold. É, o outro Style branco. Ali, onde tem o font, tem uns símbolos ali do lado também. Tu deve estar metido. Ah! Não, aqui não tá aparecendo nada. Não, mas é que tu tem que selecionar o texto, senão não vai aparecer. Eu selecionei, pior que eu tô selecionado. Olha aqui, ó, quer ver uma coisa, ó. Ele aqui não tá aparecendo nada. Quando eu clico no texto, ó, ele vai habilitar. Uhum, mas é que o texto tá selecionado. E mesmo assim não tá aparecendo ali? Clique em cima, branco. Clique em cima dele pra ele ficar roxo. Quando tá selecionado, ele fica roxo, ó. Ah! Ah! Ah, obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Desculpa. You're welcome. Claro que quando eu clico uma vez, ele seleciona tudo, né? Como eu quero botar negrito só no de cima, então eu dou um clique duplo, aí o cursor vai se mexer e aí eu seleciono só a parte de cima, tá? Aí eu vou lá em Style, que tá aqui, nesse cantinho, e vou em Bold, tá? Eu também recomendo que vocês mudem a fonte, aí cliquem aqui, deixa tudo marcado em roxinho e coloquem lá a fonte Arial, que eu acho que é a mesma que a gente tem ali, ou pelo menos é muito parecido. Aqui eu vou refazer aquele processo ali, porque tinha dado um problema, tá? Ele reabriu o Sibelius e ele não salvou aqui essa última coisa, tá? Então, como tá aqui ainda Voice e Piano, vocês já tiraram, eu vou lá em Aparências e aqui, ó, Nome dos Instrumentos. Eu vou, no início, At Start, vou botar Nenhum, Subsequentemente Nenhum e em Novas Sessões Nenhum, tá? Tá começando a ficar mais parecido. Bom, tá faltando o nome da música ainda, né? Luísa. Eu vou colocar de novo aqui, vou entrar na mesma coisa até lá. Eu vou botar aqui, ó, Texto, vou botar de novo Compositor. Cliquei aqui. Reparem que eu posso digitar aqui, ó, ele tá piscando em cima ali, ó, ele tá acavalado. Não tem problema, tá? Ele aqui já separou, ó, mas eu posso, se eu vier aqui em Texto, reparem que eu posso... Luísa tá selecionado, eu escrevi Luísa, né? Eu posso clicar aqui... E ele não me obedece. É, então não dá pra clicar ali. Então, vocês me perdoem que nós vamos ter que inserir esse texto diferente, porque ele não tá vindo pra esquerda. Nós vamos pegar aqui... Esse Subtitle, ele vai me deixar... Subtitle é o subtítulo. Eu vou pegar um texto comum, ó, cliquem com o botão direito na tela, coloquem em Texto, tá? E a gente vai achar aí a opção que diz Plain Text. O que é Plain? É texto puro, tá? Podem vir aqui... Vai ter em dois lugares. Se vocês vierem aqui, por exemplo, Other Staff Text, ele vai ter aqui, ó, Plain Text, texto puro, tá? Eu seleciono aqui, a seta ficou em azul, eu posso clicar aqui, e aí eu escrevo lá Luísa, tá? A fonte, tá estranha, ela tá no Platin, né? Então, com o Luísa selecionado, eu vou lá e boto no nosso Arial de novo, né? Não sei se vocês têm tantas fontes quanto eu. Deixa eu ver se tá parecido isso. Ah, eu botei em maiúsculo, lá tá diferente. Não, não, né? Posso... Vou botar o Negrito também. Seleciono, boto Bold. Né? Acho que tá parecido agora. O que vocês acham? Ok. Nós temos ainda ali o caráter expressivo, ó. Tá escrito ali moderato, né? Pra gente escrever o caráter expressivo também é fácil. Botão direito na tela branca. Texto. E aí nós vamos lá onde diz Tempo, que é o andamento, né? A seta ficou em azul e eu clico aqui embaixo da Luísa, tá? Agora eu não vou escrever moderato. Eu não vou escrever. Com esse cursor piscando aqui, ó. Eu vou clicar de novo com o botão direito na tela branca. E aí ele já vai me dar aqui as opções. Entrou aqui o moderato. Tá? Reparem, lá na partitura que eu passei pra vocês, Luísa tá com uma fonte grande. E moderato tá com uma fonte pequena. Esse Luísa aqui, eu vou clicar nele, ó. E vou aumentar um pouco o tamanho dessa fonte aqui. Vou botar um 14 aqui, tá? E esse moderato aqui, eu vou diminuir essa fonte um pouco. Eu acho que eu vou botar lá pra 10. E o estilo dela é negrito com itálico junto. Então eu posso selecionar aqui no texto, né? Bold itálico. E aí ela fica bem parecida com o que tá lá. Vocês vão me dizer assim, professor Artur, mas tem umas coisas estranhas aí. As distâncias são bem diferentes. Não, tudo bem, mas não tem problema. Eu posso dar um clique duplo no primeiro compasso. Um, dois. E aí eu posso arrastar mais pra baixo. Né? Aí eu posso selecionar esses objetos. Reparem, eu seleciono, clico na Luísa. Seguro Ctrl, clico no moderato. Seguro Ctrl, clico aqui no título. E agora eu posso subir com a minha seta de ir pra cima, pra baixo, esquerda, direita. Eu posso subir elas, né? Pra onde eu quiser. Será que aqui tá bom? Eu subi meio demais, né? Lá na partícula ele tá mais ou menos assim. Esse aqui tá um pouquinho mais baixo. É mais ou menos isso. O moderato ele tá mais perto. Então eu vou selecionar só esse moderato aqui. E eu posso deslocar ele pra onde eu quiser. Isso aí. Ele tá ali logo depois da clave de sol. Esse moderato aqui eu não quero enxergar ele. Concordam comigo? Que só tem o moderato... Aliás, eu até nem preciso me preocupar com isso. Porque esse moderato que tá escrito aqui em cima, ele vai desaparecer depois quando eu disser que eu não quero enxergar os pentagramas que estão vazios. Sistemas com pentagramas vazios, tá? Então eu não vou me preocupar com isso por enquanto. Bom, do cabeçalho, gente, é isso aí. É um cabeçalho bastante simples. Nós vamos começar agora a escrever a partitura propriamente dita. Tá? Primeira coisa, tonalidade dessa música. Tonalidade é dó menor. Fala, Gabriel. Senhor, senhor, pode repetir como é que faz pra esconder o moderato? Sim, eu posso esconder qualquer coisa na minha partitura com um comando de esconder, que é o Ctrl Shift H. H de raio. Shift H. Mas eu não vou fazer isso agora aqui, Gabriel. Por quê? Porque esse pentagrama que eu tô selecionando aqui, ele vai desaparecer depois. Não porque eu mandei ele desaparecer, mas porque como eu vou fazer com que os sistemas que tenham todos os pentagramas vazios, que eles não sejam mostrados, automaticamente esse moderato aqui de cima também vai desaparecer. Tá? Então eu não vou me preocupar com eles agora, tá? Eu vou simplesmente começar a escrever minha partitura. E lá no final, tudo que for mais específico de layout, a gente vai ver. Então vamos lá. Vamos botar, começar a nossa partitura aí. Venho aqui em notação, né? Notations. Podem selecionar aqui Key Signature, que é a armadura, né? E vocês vão escolher lá, onde diz Minor Flat Keys, vocês vão escolher C Minor, Dó Menor. Aqui embaixo. Tem que rolar, tá? Não coloquem Mi Bemol Maior, tá? Coloquem Dó Menor, porque isso ajuda os Sibélios a não se perder caso vocês queiram fazer algum tipo de transposição. Então eu escolhi Dó Menor lá, vou colocar aqui, ele já arrumou a minha partitura, já colocou ali o armadura. Precisamos também colocar a fórmula de compasso, basta clicar aqui em Time Signature. A nossa fórmula de compasso é 3x4, né? A gente, sem estar nada selecionado. O importante é apertar agora a PESC, sempre quando for mexer nessas coisas, antes de mexer. Cliquem em Time Signature, apertem aqui 3x4, coloca aqui e ele já colocou ali, né? Ah, professor, desconfigurou um pouquinho o lugar do Moderato lá, o Moderato era mais para a esquerda. Não tem problema, a gente sobe um pouquinho para cá. Esse Luísa também, ele era um pouquinho mais para cá, né? Mais alinhado ali com a linha, né? Tá? Isso aí. Ok, tá ficando bonito por enquanto, né? Então tá. Vamos seguir agora. Bom, agora, galera, que o negócio começa mesmo, tá? Que a gente vai começar a escrever e já essa, esse primeiro, esse, essa introdução, os quatro primeiros compasso já dão pano para a manga. Né? Uma coisa legal que o Sibélios nos permite é que a gente não precisa se preocupar em escrever as pausas. As pausas ele já escreve para nós, né? Só um minuto. Aqui eu vou pegar a minha pastura em livro aqui também. O que é que eu vou pegar a minha pastura? Eu achei que eu ia poder esportar. Obrigado. Vamos lá. Nós temos aqui, no início da música, a primeira nota é uma semínima que está no terceiro tempo, tá? É uma nota só. É muito tranquilo fazer isso no Sibérios, tá? Eu vou lá, seleciono a semínima, né? Seleciono a semínima, reparem que a minha seta está azul e ele já começa a mostrar a sombra. Essa sombra é o lugar do compasso onde a nota entraria se eu clicasse, se eu estivesse clicando. Reparem que se eu colocasse aqui, ó, ele colocaria a nota no primeiro tempo. Se eu puxo pra cá, ele bota pro segundo tempo. E se eu puxo pra cá, ele já bota pro terceiro tempo. Então, eu escrevi aqui a nota Sol, né? Que é a nossa primeira nota, tá? Eu quero que vocês observem a partitura que eu enviei, tá? Vocês vão ver que nesse primeiro sistema aí, a clave de Sol tem duas vozes. Uma das vozes, uma da sequência das notas, uma das vozes tem as hastes para baixo. E a outra voz tem haste pra cima, tá? Então, reparem ali que o que tá escrito ali basicamente, né? O que que eu fiz aqui? Ó, só pra mostrar pra vocês. Apertem ESC, cliquem em cima dessa nota Sol e apertem a letra R. Ele vai copiar a nota, certo? Se eu clicar aqui no Keypad e apertar o pontinho aqui embaixo, ele já coloca o ponto que a nota tem, tá? Também tem uma nota Sol, gente. É uma semínima, tá? Tem uma semínima ali. Uma mínima, perdão, na nota Sol. Só que olha só que interessante. Se eu selecionar aqui a nota branca e eu vier aqui colocar essa nota Sol, olha o que que vai acontecer. Ele apaga a outra. Vocês viram isso? Vocês entenderam o que que aconteceu aqui? Eu tinha escrito a nota Sol. Aí eu tentei colocar uma nota Sol, uma oitava acima, no mesmo tempo, só que com outro valor. E ele apagou a nota anterior. Isso tá acontecendo porque eu estou escrevendo na mesma voz. Como assim, professor Arthur? Para a gente entender, quando a gente estiver trabalhando com sons simultâneos, tá? Ou a gente até pode empilhar notas. Quer ver uma coisa? Eu vou mostrar para vocês. Selecionem essa... Apertem ESC e selecionem essa segunda nota aqui. Já te dou a palavra, Gabriel. Selecionem essa nota ali. Agora, não no trackpad. Por favor, não mexam naquele teclado numérico da direita. Nesse teclado numérico que fica acima do alfabeto, apertem o número 8. E reparem o que que vai acontecer. Ok? Vocês ficaram surpresos. Eu posso... Ele adicionou uma oitava, né? Se eu aperto o 8, ele vai escrever a nota que está uma oitava. Se eu apertasse, por exemplo, o número 3, ele vai escrever a nota que está uma terça. Se eu aperto 5, né? Eu posso montar a corde muito rápido. Se eu for botando 3, 3, 3... Olha ali, ó. Muito rápido. Só que tem um problema nesse método de entrada. Isso aqui, quando eu boto o 8, ele tá botando as duas notas na mesma voz. Ou seja, ele tá ligando as hastes e dando a entender que está tudo na mesma voz. E, de fato, eles estão na mesma voz. Reparem. Que quando as duas notas estão na mesma voz, elas obrigatoriamente terão o mesmo valor. Reparem. Como sabe o professor que tá na mesma voz? Por um motivo muito simples. Quando eu seleciono a nota de cima, ela tá mostrando aqui no keypad, que tá em azul, o número 1. Quando eu seleciono aqui a nota de baixo, ele continua mostrando que tá aqui no número 1, que é a voz 1. Como que nós vamos fazer isso, então? Nós temos que separar. Nós vamos botar que a nota mais aguda pertence à voz 1, mas a nota mais grave vai pertencer à voz 2. Como, professor? Assim, gente. Olha só. Selecione essa nota. Segura Ctrl e seleciona essa aqui. Tá? Agora, clique em lado 2. Lá do Trackpad. Voice 2. Olha o que ele fez ali agora. Ele separou as vozes, tá? Agora que ele separou as vozes, eu posso ter valores distintos para figuras que estejam alinhadas. Então, eu posso clicar aqui nessa minha nota, ó. Né? Posso clicar nela aqui e botar ela pra ela virar uma semínima, como é o que tá pedindo lá na partitura. O que é isso? Não é isso? Sim ou não? É isso aí. Tá? Deixa eu ver se eu consigo agora. Ele não me deixa. Tá nadinha. Ele não me deixa fazer. É. Olha, aqui o Sibélio está me colocando uma limitação na pausa. Tá? Mas não chega a ser uma limitação. Eu posso apagar isso, tá? Reparem que na partitura original tem apenas uma pausa. Então, o que que eu vou fazer? Só tem a pausa de baixo. Eu vou pegar essa pausa de baixo, que é a de compasso inteiro. Aliás, de dois tempos. É a pausa de dois tempos, tá? E eu vou apagar ela. Como? Apagar não. Eu vou subir ela. E pra eu fazer isso, eu vou apagar a de cima. Tá? Como eu só tenho voz dois no primeiro compasso, eu vou clicar nessa pausa de cima aqui e vou botar deletar. Ele deletou. Tá? Eu vou clicar nessa pausa aqui e também vou colocar deletar. E ele... Na verdade, ele não deletou, mas ele deixou ela em cinza. Ou seja, ela não vai ser impressa. Então, ela não vai aparecer. E agora, o meu primeiro compasso ficou igual, não ficou? Podem olhar lá na partitura. Ficou. Fala, Gabriel. Gabriel. A gente não era pra colocar isso no piano, porque a gente tá colocando na voz. Bah, é verdade, Gabriel. Vamos corrigir... Eu tô colocando o piano. Vamos corrigir isso agora, então. Eu vou selecionar esses dois compassos. Vou dar um Ctrl X. Clico aqui no meu primeiro compasso e dou um Ctrl V. Eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo selecionar os dois compassos. Ah, é muito simples. Tu clica no primeiro, seleciona X e clica no segundo. Ah. E agora? Ctrl X, né? Ctrl mais X. Ele vai tirar dali. Ah. Aí tu clica no primeiro, dá um Ctrl V. Tá? Tem uma coisa ainda que tá diferente aqui, ó. Vocês vão reparar que essa primeira notinha, ela tinha que ir com a haste pra baixo. Por quê? Porque é assim que tá na partitura, né? E eu quero manter a coerência. Tudo que for voz 2, ou seja, essa voz verde, eu vou manter com a haste pra baixo. Tudo que for voz 1, eu vou manter com a haste pra cima. É muito fácil mudar a direção da haste. Basta que a gente selecione a nota e clique no X. Aperte na letra X. Ok? Facinho, gente? Fácil, fácil. Por enquanto tá tranquilo. Tá de boas? Então tá. Eu separei o livro pra nossa aula e consegui perder. Se eu não tivesse separado ele, eu tinha achado. Tô na minha bagunça desorganizada aqui. Bom, nós vamos seguir agora. Agora, gente, que eu tenho cada uma das vozes escritas, é muito fácil eu seguir escrevendo. O que passa é eu ficar usando o R e dando aqueles comandos, né? Então vamos lá. Repare. Eu tô aqui na primeira nota ali, né? Eu vou ter a primeira nota com um tempo e depois eu vou ter a segunda nota com meio tempo. Aliás, essa aqui com dois tempos e a próxima com um tempo, tá? Então, eu aperto ESC, aperto lá na nota de um tempo e boto no meu sol ali, tá? A partir de agora nós vamos no R, tá? Só que antes de apertar R, agora nós vamos escrevendo o valor da próxima figura, tá? Reparem que eu botei a minha nota sol e a minha seta continua em azul. Agora eu clico lá na branca e aperto F. Ele já escreveu a nota, a nota branca. Eu vou com a minha seta, eu boto pra baixo porque é uma nota F, né? Tá? Agora vai entrar uma nota MI. Então eu aperto aqui. Quem tem o keypad pode ir nos atalhos. Aí seria, eu acho que o número 3. Não sei porque eu não tenho aqui o keypad. Tá? Seleciono a semina. Aperto o R. Ela escreveu ali. Passei pro MI, tá? E agora vai ser uma mínima pontual. Então... Eu não entendi, professor, o que que tu falou ali sobre clicar na nota, marcar a mínima e dar um R. Tá? Eu vou voltar aqui então, tá? Vou voltar. Então... Repare. Aqui, no Sibérios, qualquer nota que seja selecionada, se eu dou um R, ele vai repetir aquela nota. Mesma... Mesma nota, ele vai repetir. Só que... Eu posso... Ó... Apertei ESC e selecionei aqui. Tá? Selecionei a semínima. Eu vou escrever a semínima aqui no lugar do Sol, tá? Antes de eu dar R, eu vou selecionar o valor da próxima nota. Eu sei que é uma semínima. Então, eu seleciono a... Eu sei que é uma mínima, perdão. Então, eu seleciono a mínima e aperto R. E ele vai escrever já com esse valor. Eu sei que a próxima nota é uma semínima. Então, eu aperto na semínima e aperto F. E eu sei que a próxima nota é uma mínima pontuada. Então, eu seleciono a mínima pontuada e aperto F. Eu tô fazendo bem devagar aqui, tá? Pra mostrar pra vocês. Agora, eu vou só arrumar essas notas. Eu só botei os valores, né? Eu aperto ESC uma vez. Ó... E agora, se eu for mexendo pra esquerda e pra direita, eu posso ir selecionando as notas que eu quero, né? Então, reparem que aqui eu tenho um Sol que é bemol. Ah, professor, tem um atalho pra Sol bemol? Tem. Por isso que é legal a gente aprender no inglês. Bemol, em inglês, é flat. Então, se eu tiver com essa nota Sol selecionada e apertar o F... Ele deveria ter ido pro bemol, mas não foi. Então, marca lá no keypad o Bzinho, tá? Passo pro lado, ó... Passei pro lado, agora eu boto pra baixo e já cheguei no Fá, que é a nota que eu quero. Passo pro lado e boto dois pra baixo e cheguei no Mi. Só que o Mi é uma nota natural, então eu marco o Lá natural lá no keypad, ó... Né? E aí, por fim, ele vai cair no Mi bemol, né? Pontuado. Concordam nisso comigo? Todo mundo tá até esse ponto? Por favor, falem as dificuldades pra vocês pra que eu possa ajudar. O Gabriel tá upside down. Tá de cabeça pra baixo. Tá de cabeça pra baixo. Tudo bem contigo, Pi? Tudo, sir? Eu tô com... Arrumou? Tá melhor, senhor? Eu... Eu não tô bem aí, porque eu confundi só duas coisas, mas depois essas duas coisas que eu vou ver não é tão impactante, mas eu vou ver no vídeo da aula. Ok, fica à vontade, Pi. Então, eu agora, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma ligadura que deve juntar todas essas notas aqui, não tem? Sim. Era essa a minha dúvida. Era essa a tua dúvida. Então, vamos chegar lá. Esta ligadura é a ligadura de frase, não é a ligadura de nota, ou seja, não é aquela ligadura de prolongação da duração de uma nota igual. A ligadura de prolongação de uma nota igual seria aquilo que pede, nesse lugar aqui, ó. Tá? Mas a ligadura de... A ligadura de frase não é assim, né? Eu também tenho um atalho, né? Se eu apertar T, a letra T, ó, depois de selecionar uma nota... Gente, ele tá muito maluco. Ele tá com alguma questão desconfigurada os atalhos aqui, não sei se é por causa do zoom. Deixa eu ver se ele vai funcionar o S. Funcionou. Por padrão, né, a ligadura de nota, gente, em inglês a gente chama de tie, que é amarrar. Tie, T, I, E, né? E a ligadura de frase a gente chama de slur, se escreve slur, tá? Então, como ele slur começa com S, eu aperto em S e ele vai escrever a ligadura de frase, tá? Aqui, se eu simplesmente selecionei a primeira nota e apertei o S, eu posso depois mexer... Perdão, tô mexendo no lugar errado. Eu posso mexer no comprimento dessa minha ligadura. Posso fazer assim, tá? Agora tem um jeito mais fácil. Eu posso selecionar... Eu vou apagar aqui essa minha ligadura, tá? Eu vou selecionar agora as notas que eu quero ligar, tá? Posso fazer assim e apertar o... Não, assim não deu. Tem que ser assim. Selecionei esses três compassos e aperto o S. Olha lá. Ele já ligou agora as notas que eu selecionei, tá? Então, cliquei no primeiro compasso, segurei shift, cliquei no último lá, né? Depois apertei a letra S e ele já criou a ligadura ali por cima. Tá? Todo mundo conseguiu... Meu Deus, senhor. Eu acho que eu fiz alguma coisa bem errada aqui. Eu... Meu Deus, o que eu fiz? Quer dizer, eu tirei a haste desse sol bemol ali. A haste sumiu. Tá, mas tu pode dar Ctrl Z e aí ela... Ela volta. Ah. É que eu não tô conseguindo mexer a ponta da ligadura. Porque quando eu clico pra mexer ele na ponta... Ele tá sendo... Eu tô conseguindo mexer a haste. Sim. Então tu vai ter que cuidar bem. Quando tá assim, tu tem que aumentar bastante o zoom aqui, ó. Pra te poder clicar nos pontos de controle corretos. Repara. Quando eu clico aqui, ó. Eu tô no ponto de controle da ligadura. Se eu clico um pouquinho no lado, eu tô no ponto de controle da haste, ó. É muito perto. Então se tu for mexer assim, tu tem que aumentar o zoom. Pra te conseguir não pegar o ponto de controle errado, tá? Mas Gabriel, não... Tenta não fazer assim. Faz aquele processo que eu te mostrei que é mais fácil. E que ele já faz um layout mais padrão. Que não fica manual. Ó. Vou deletar. Selecionei a primeira nota. Seguro Shift. Seleciono a última. Aí aperto a letra S. E ele já bota no tamanho certo. Considerando a quantidade de notas que eu selecionei. É muito mais fácil. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Obrigado. Entendi. Entendi. Fala, Amanda. Olha só. Tô com bastante dificuldade. Tá. Sem problema. Estamos aqui pra aprender. Vá. Oi? Sem problema, Amanda. Sem problema, Amanda. A gente tá aqui pra aprender. É que trancou um pouquinho teu vídeo pra nós. Tá. Então, tô com bastante dificuldade. Tô com bastante dificuldade. Mas eu vou assistir o vídeo depois também pra pegar melhor ele. Tranquilo, tá. Tu pode tentar ir fazendo o que for possível aí. E depois tu pode também rever. E assim, qualquer dúvida que tu tiver enquanto a gente tá fazendo, não hesita. Pode perguntar, a gente vai fazendo. Depois de nenhuma pressa, o mais importante pra mim é que vocês aprendam. E vocês vão ver que mesmo a gente fazendo bem devagar, se a gente fizer uma página, depois daquele conhecimento que a gente utilizou pra fazer uma página, a gente consegue fazer todas as outras. Tá bom? Bom, nós vamos agora, gente, nós vamos agora escrever essa segunda voz, que é essa voz em verde que tá aqui embaixo. Tá? Então, olha ali que interessante, ó. Ele vai ter uma nota em colcheia, né? Vai ter uma colcheia ali, ligada numa outra colcheia e depois outra colcheia e depois uma semínima pontuada. Então, eu vou, agora é importante que antes de eu colocar a próxima nota, que eu venha aqui no que pede e selecione a voz 2. e ficou, eu tô vendo ela verdinha aqui agora, tão vendo, ó, cliquei na voz 2. Tá? Agora eu venho na colcheia, marco a colcheia, que é a próxima nota que eu quero, e escrevo essa colcheia aqui. Tá? Como eu sei que eu tenho 3 colcheias agora nesse compasso, eu vou apertar R duas vezes, ó. 1, 2. E ele já escreveu mais 2 colcheias. Depois eu arrumo, tá? Depois eu arrumo aqui as alturas, tá? Eu posso arrumar as alturas simplesmente colocando pra cima e pra baixo as notas, tá? Ok? Eu vou arrumar depois. A minha próxima nota é uma semínima pontuada e depois mais 3 colcheias. Então, antes de eu apertar R, eu venho aqui, clico na semínima, clico no ponto e aperto R. Agora eu sei que eu tenho mais 3 colcheias, então eu clico na colcheia e vou apertar R três vezes. 1, 2, 3. Tá? E depois, gente, vai entrar ali, agora que é legal, vai entrar uma quiáltera de 6 semicolcheias. Tá? Antes de eu escrever essa quiáltera com vocês, eu vou configurar até aqui. Reparem que a minha seta está em verde. Eu vou apertar S aqui uma vez. Tá? E agora, ele continua a nota selecionada, mas não está mais... O meu cursor, a minha seta não estando em verde, ele não está mais no modo de entrada de nota. Então, eu com as setas de navegação, posso navegar pelas minhas notas aqui e ir mudando as alturas dela para cima e para baixo. Tá? Então, ele tem um Sol, depois vai virar Lá bemol aqui, né? Esse Lá bemol aqui vai ficar ligado no outro Lá. Não é assim? Então, é só eu pegar o primeiro Lá, boto o cursor no primeiro Lá, venho aqui no Keypad e aperto aqui nesse botão, ó. Que eu acho que equivale ao zero do teclado numérico. E ele já ligou. Ó, cliquei aqui, a primeira nota estava selecionada. Cliquei aqui e ele já ligou as duas notas Lá bemol. Tá? Aí, depois vai ter um Lá natural ali. Então, é só eu subo para cima. Ó, o Lá está ali. Eu venho aqui e boto o meu natural. Tá? Aí, depois, o Lá natural vai estar ligado, né? Então, ó, reparem, eu posso selecionar essa. Vou fazer essa aqui também, virar um Lá natural. Eu volto. Clico aqui no Tie, né? Que é a ligadura, né? De nota. E ele já vai ligar as duas notas. Reparem, ó, que no momento ele estava marcando os dois B quadros. No momento em que eu botei a ligadura, o segundo B quadro ele tira. Porque aí é uma obviedade, né? Se está ligado a mesma nota, vai ser B quadro também. Tá? Então, eu venho para frente. A próxima nota é uma nota Si bemol, né? Se não me falha a memória. Si bemol ligado em um outro Si bemol, né? Eu estou indo aqui, ó, para a esquerda e para a direita, né? Para cima e para baixo, para mexer nas notas, tá? Se eu senei a primeira colchê, aperto ali, ele vai ligar também. E aí ele termina com um Dó bemol aqui. E esse Dó bemol vai estar ligado em um outro Dó bemol, né? Que nós já vamos escrever daqui a pouquinho, tá? Eu não vou escrever ainda essa ligadura. Eu vou primeiro escrever aquelas semiconcheias com que alta, tá? Então, vamos lá. Nós vamos aprender agora a escrever que alta, né? Que alta no si bemol. Bom, essas semiconcheias, elas estão na segunda voz. Concordam comigo? Como é que eu sei isso? Elas estão na segunda voz porque as semiconcheias tem a haste virada para baixo. Né? Se vocês forem olhar na partitura que eu mandei, a haste está virada para baixo e a segunda voz. Na polifonia. Então, eu deixo marcado aqui, segunda voz, tá? Agora, eu vou selecionar aqui a semiconcheia. E eu vou botar aqui a semiconcheia aqui nesse Dó. Tá? Podem apertar uma vez o ESC. Tá? Agora, a gente vai vir aqui. Então, isso é bem importante essa parte da nossa aula e como escrever colcheias, tá? Então, eu estou com essa nota selecionada. Colcheias não. Como escrever que alteras. Eu estou com a minha primeira nota que eu quero transformar em que altera, né? Eu vou deixá-la selecionada aqui. Mas a seta não está verde. Reparem, a seta está preta. Tá? Se a seta de vocês estiver verde, clique em uma vez ESC e ela vai ficar preta. Se vocês clicarem duas vezes ESC, a nota também não vai ficar verde. O que nós queremos é a nota verde e a seta preta. Tá? Aí, a gente vai vir aqui em Note Input ou entrada de notas. Tá? E aqui, a gente vai ter as que altas, ó. Tá? Eu posso selecionar aqui, ó. Eu venho aqui onde tem a setinha para baixo. Tá? E seleciono aqui a SES Tuplet. Tá? Eu poderia botar outro aqui também, tá? Eu poderia botar outro, tá? Eu posso escrever aqui, inclusive, uma razão, ó. Ó. Ahn... A razão aqui, o número é três semicolcheias, onde seriam duas. Não é isso que a gente vai fazer? Três no lugar de novo. Três no lugar de novo. Três no lugar de novo. Só que eu não quero que apareça aquele três ali. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou... Eu clico na nota, venho aqui em Triplets e boto lá SES Tuplet. Eu quero que apareça seis. Deixa eu ver se tá aparecendo seis lá. Tá. Tá aparecendo seis. Bom... No momento em que a minha nota tá selecionada e já apareceu esse colchete com o seis, eu posso ir apertando R, ó. Aí ele escreveu ali a minha SES Tuplet, né? Ou a minha que alta de seis. Bom, eu tenho que escrever mais uma que alta de seis. Depois eu vou conferir as notas, tá? Não sei se são essas mesmas, tá? Então, com a primeira nota a selecionar, eu fui apertando R e botando pra cima. R pra cima, ó. R pra cima, R pra cima, R pra cima, R pra cima, tá? Agora aqui eu vou dar um CTRL Z até eu ficar só com a primeira nota. Tá? Essa primeira nota é uma semicolcheia. Eu vou lá de novo em Triplets, Note Input, Triplets, onde tem a setinha pra baixo. Eu vou botar de novo lá. C Suplet, né? Que é a outra de seis. Aí eu vou apertando R, ó. R, 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 R... E se eu apertar R de novo, ele vai criar uma nova semicolcheia. Aí basta que eu coloque, clique aqui na semínima e ele já vai transformar aquela semicolcheia em semínima. Eu vou dar uma conferida nessas notas agora, tá? A primeira nota eu sei que é uma nota Dó e ele tem uma nota Fá aqui embaixo, essa nota Dó e ele tem uma nota Fá. Como é que eu faço pra escrever um Fá? Gente, é trifácil. Se eu apertasse o número 4 lá em cima, ele escreveria o Fá lá em cima, ó. Tá? Agora, se eu segurar SHIFT e apertar 5, ele vai escrever a nota que está uma quinta abaixo. Se eu apertasse 5, ele ia escrever uma quinta acima. Se eu segurar SHIFT e apertar 5, ele vai escrever uma quinta abaixo. Olha só. Tô com a nota selecionada, o Dó, seguro SHIFT e aperto 5. Ele já escreveu Fá lá pra mim. Tá? Essa primeira nota aqui é um Dó bemol, tá? Então eu seleciono ela e já boto o bemol ali, tá? E como ela está ligada, eu venho pro lado, ó, e aperto lá na minha ligadura, no que pega. E ele já ligou. Como ele ligou, ele já tirou aquele bemol também. Tá? Bá, Sor, tem umas coisas estranhas aí. Sim ou não? Tem umas coisas estranhas aí. Pra começar por aquele 6 ali. Aquele 6 lá na partitura tá lá em cima. Não tem problema, a gente só puxa ele, ó. É só clicar e botar ele pra cima. Olha que barbado. Clica nele e puxa. Agora deixa eu corrigir essas notas aqui. Vamos ver o que que ele tem ali. Ele tem lá... O meu 6 que ficou vermelho? Pra mim também ficou. O que que... O 6 ficou vermelho? O 6, eu fui arrumar os bemolhos e ficou vermelho o 6 aqui. Ah, geralmente ele fica vermelho quando ele tá mostrando que tá imbricado na partitura. Que tem algum outro elemento que tá em cima dele. É, ele tá em cima da partitura. Aí, perfeito. Tem que arrastar em uma posição onde ele não fica em cima de um outro objeto. Sim. Esse vermelho é uma tensão. Ele tá dizendo assim, ó. Ó. Te liga porque se tu... Esse que tá em vermelho aqui, quando tu for imprimir, vai ficar imbricado com outro objeto em cima. Ocupando o mesmo espaço da partitura. Então, se eu deixasse ele aqui, ó. Ele ia talvez ficar vermelho. Mas eu puxando pra cima, ele vai ficar assim. Tá? Tá? Bom, a segunda nota aqui é um lá bemol. aqui, mas não precisaria ter esse lá bemol aqui, porque o lá bemol é do pentagrama. Então, se eu quiser fazer desaparecer esse lá bemol, basta eu clicar aqui em cima do bemol. E ele vai tirar ele. Vocês lembrem que eu quero uma partitura igual, né? Esse bemol, né? Esse bemol aqui é o que eles chamam de calcianary. Ele tá só lembrando, ó. O lá voltou a ser bemol. Por quê? Porque o último lá que eu tinha usado aqui, ó, era natural. Então, aqui ele botou esse lá bemol, apesar de estar na armadura, ele botou aqui também. Pra me lembrar. Se eu não quiser esse lembrete, e eu não quero, porque na partitura original não tem, eu vou selecionar essa nota que tem esse bemol de lembrete e vou clicar lá no que perde em cima do bemol. E aí ele vai tirar. Ele não vai alterar o bemol, a nota vai continuar sendo bemol. Ele só não vai mostrar essa alteração, tá? Aí vai ter ali Si, Dó bemol, Ré bemol, Mi, Fá, Sol. Então, Si, Dó bemol, Ré bemol, Mi, Fá e Sol, né? Deixa eu ver se tá tudo bemol assim. O Mi, ele tá botando também aqui o Cautionary, né? Eu posso tirar esse Mi bemol, a demonstração dele, né? Posso tirar. E eu também tenho que ligar aquelas duas últimas notas Sol. Eu clico na primeira, das duas que estão ligadas, e vou lá no que pede no zero, né? E marco ali, ó. Ligado. Ele já ligou. Tem um bemol Cautionary ali no lá, ali embaixo também, no comecinho da Keltra. Ah, verdade. Então, vamos tirar esse bemol aqui. Obrigado, Gabriel. Nada. Também tem um outro detalhe. Eu posso mexer um pouquinho no layout, né? Eu não sei se vocês percebem. Comparem a partitura que a gente tá escrevendo com a partitura original que eu mandei pra vocês. O que vocês acham? O tamanho das notas e o tamanho do pentagrama. Tem um deles que tem as notas mais miudinhas e o outro tá com as notas mais gordinhas. Quem tá com a nota mais gordinha? A que a gente tá escrevendo ou a original? A que a gente tá escrevendo tá um pouco mais gordinha também. Isso. E a gente pode deixar ela mais magrinha. Tá? A minha partitura também pode fazer de E. Tá? Então, a gente vai vir aqui... A gente vai vir aqui onde diz layout. Aqui em cima. Aqui no canto esquerdo vai tá escrito Step Size. Ou seja, tamanho, né? Do pentagrama. E aqui tá marcado em 7 milímetros. Eu posso diminuir. Hum, tá começando a ficar mais parecido. Vou botar aqui em 6,5 milímetros, tá? Ah, professor, mas eu ainda percebo. Uma coisa tá um pouco estranha. Vou diminuir até um pouco mais. Acho que eu vou botar um 6,3 aqui. Mas, professor, tem uma coisa que tá um pouco estranha ainda. Parece que a clave de faia e a clave de sol do piano estão muito juntinhas uma da outra. E a partitura tá meio suja por causa disso. Tem como a gente arrumar? Tem. A gente vai dar aqui um clique triplo, ó. Na primeiro compasso, na clave de fá. Olha aqui. Um, dois, três. Agora eu vou clicar de novo e segurar e arrastar pra baixo. Tão vendo? Que eu puxei pra baixo agora o meu pentagrama. Depois eu vou dar uma conferida de novo. Se eu achar que tá um pouco grande, eu diminuo mais. Eu posso ir ajeitando essas distâncias, tá? Uma outra coisa que eu percebi também é que essa ligadura aqui, ó, que eu tô marcando aqui. Ela tá por cima lá na partitura original. Como é que eu faço? Eu seleciono ela e aperto X. Ela tá passando pra cima, ó. Ela tá bem feia essa coisa aqui. Deixa eu aumentar isso aqui pra mexer nos pontos de controle. Tô aumentando o zoom aqui, tá? Tá? Ali. 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 Agora, vou ver se eu consigo botar ela toda. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou mexer nesse ponto de controle dela pra ela ficar melhor. Acho que tá, né? Tão satisfeitos assim com ela? Ah, professor, uma outra coisa que eu percebi. Parece que essa distância aqui, ó, dos colchetes é diferente. Eu posso clicar aqui nesse ponto, gente, ó, e eu posso arrastar isso aqui, ó. Posso deixar um pouco maior. Aqui eu pego o 6 e puxo de novo, né? Se eu clicar aqui no cantinho, ó, eu também posso mexer... Aqui nesse canto vai dar. Ó. Eu posso mexer assim também, ó. Né? Se eu clicar nesse cantinho, eu mexo assim na diagonal. Se eu clicar aqui no meio, eu mexo assim, ó. Todo ele. Tá? Tá? Tô fazendo isso pra gente deixar mais parecido com aquele original lá, né? Talvez aqui fosse um pouquinho menos, tá? Mas... Também perfeito, só Deus. Tá? Então aí temos uma partitura, por enquanto, muito parecida, gente. Né? Muito parecida. Ahn... Bom, faltou umas ligaduras ainda, né? Vou selecionar essa primeira nota, vou selecionar essa última, tá? E vou apertar essa aqui, vamos ver se vai dar certo. Já deu. Selecionei a primeira nota do campo verde, segurei shift, selecionei a última lá. Né? O último sol lá em cima. E depois apertei S. Ele já colocou aquela ligadura ali pra mim. Né? Mas eu acho que a ligadura não vai até a última nota, vai? Deixa eu ver. Ah, verdade, Murilo. Vou apagá-la aqui então, ó. Só era uma duvidazinha. Eu não tô conseguindo botar a ligadura de... Aquela ligadura entre os dois sols. No finalzinho desse compasso, eu não tô conseguindo colocar ela pra cima. Quando eu seleciono ali, ela fica embaixo. Fica aí embaixo. Clica nela e aperta X. O X faz mudar de posição. Clica nela e aperta... É. Mas tem como não aumentar ela, porque ela tá muito pequenininha. Ó, a minha também tava. Então tu dá um zoom bem grande aqui nela, ó. Dá um zoom bem grande e aí tu mexe nos controles dela aqui, ó. Tu pode espichar, ó. Ó, tá vendo? Aham. Tô vendo aqui no... Isso. Agora sim. Obrigado. Fica mais legal, né? Também tinha aparecido isso pra mim. Tá? Ainda tá faltando uma ligadura aqui de baixo, a primeira nota com aquela última ali. Então eu vou selecionar essa primeira aqui que tá em verde. Seguro o SHIFT e aperto o S. Vou apertar o S ali pra ver. Ele já colocou ali a ligadura embaixo. Entretanto, não tá muito igual a ligadura de antes. Porque essa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui, que eu marquei por último, ó. Que eu vou mostrar maior aqui. Vou passar pra cima aqui. Essa pontinha aqui, ó, que eu tô selecionado, ela na verdade tá mais perto dessa cabeça da nota no original. Então basta eu clicar aqui e eu vou arrastar. Tá? E ele vai ficar assim. Ficou bonito? Uhum. Se eu quiser ser bem perfeccionista e mais xarope, olha só. Eu ainda posso selecionar ali no meio e fazer ela ficar mais barrigudinha. Se eu faço aqui, ó. Eu posso puxar ela um pouquinho mais assim, como ela tá lá. Ou seja, eu posso mexer nesses parâmetros aqui. Tá? Eu sinceramente acho que a nossa tá mais bonita que a deles, ó. Exato. Então eu vou deixar assim. Ó, já quase acabamos de escrever a primeira linha. Gente, isso aqui tá parecendo muito demorado, porque eu tô indo no passo a passo, explicando tudo. Tá? Depois, confiem. Vai ser mais rápido. Tá faltando um sinal de expressão aqui. Antes da primeira nota sol, que eu tô marcando aqui, que tá verde, tem ali um piano, né? Como que a gente faz? Eu acho que dá pra clicar Ctrl E. E aí ficou ali piscando, ó. Eu selecionei a nota, né, a primeira, botei Ctrl E. Ficou piscando. Agora eu clico com o botão direito na parte branca da tela. E já apareceu lá o piano. Aí eu clico nele. Tá? Aquele piano tá meio imbricado, ele pulou pra cima. Não tem problema. Eu seleciono ele e boto aqui um pouquinho antes. Que é como tá lá, ó. Um pouquinho antes, né? Um pouquinho mais pra baixo ali. E aí. Né? Eu acho ainda que aquela partitura deles ainda tá menor. Eu vou diminuir um pouco mais o tamanho da minha partitura. Lá em layout eu vou passar acho que pra 6. 6.0 isso aqui. Uma coisa que eu tava tentando observar e descobrir o que eu achei diferente é que as hastes da partitura original são maiores. Todas elas. É. Isso eu posso fazer, gente, uma configuração... Mas é uma mãozona, né? É. Eu posso fazer aqui e puxar uma por uma, tá? Mas aí é aquela história, né? Muito chato. Ahn... Muito chato. Não vem. Fala, Amanda. Eu não sei se foi a Amanda que falou. Não? Não. Eu só falei. É aquela coisa. É muito chato de fazer. Eu acho, gente, que tem um lugar onde a gente pode configurar o tamanho disso tudo, tá? Eu acho que tem. Deixa eu ver aqui. Eu não vou saber dizer agora pra vocês, mas aí teria que procurar os stems. O tamanho dos stems. Eu não sei agora. A gente pode depois dar uma olhada. Mas eu acho que tem como fazer uma configuração padrão. Que aí tu bota todos os stems com determinados milímetros. E aí ele fica pra toda partitura, tá? É um preciosismo que a gente pode fazer. Mas aqui agora nós não vamos seguir por esse caminho, tá? Ahn... Bom... Vocês vão perceber também que na parte da cifra vai ter pequenas diferenças ali. Bom... Eu tô marcando aqui em roxo essa barra de compasso. Por quê? Porque lá na minha partitura original a primeira linha terminava aqui. Certo? Hum... É... Eu ia comentar sobre isso. É... Eu preciso muito mais compassos. Não é verdade, gente? Então antes de eu fazer qualquer ajuste de layout, o que que eu vou primeiro fazer? Eu vou lá em home e vou adicionar um montão de compasso aqui. Depois se eu precisar deletar eu deleto, tá? Mas eu vou botar um montão aqui. Eu vou apertando várias vezes. Tchup, 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 tchup. Em cima daquele maisinho lá. E ele vai criando. Tá? Tá? Bom... Mas só que eu quero só até esse ponto aqui, ó. Eu quero só até esse ponto aqui. Então como é que eu faço, professor Arthur? Seleciona a barra de compasso e aperta enter. Ah... Mas que barbada, né, Guilherme? Olha só que barbada fazer isso. Aham... O sonho é que nem um texto, né? Tu põe ele pra... Tu aperta enter, tu põe o que tava pra... É, exatamente. Então, tá ficando bonita a partitura, né? Nós vamos seguir um pouquinho mais agora, tá? Um pouquinho mais. Ah... Então vamos lá. Agora nós vamos começar a escrever pra vós. Tá? Depois que eu dei enter, eu queria só mostrar pra vocês. Depois que eu dei enter, criou essa... Essa setinha que tem aqui, ó. Tão vendo? Se eu clicar nessa seta e apertar deletar... Olha o que que acontece. Tá? Então, dei enter. Ele vai criar aquela setinha pra dizer, ó. O Arthur mandou que depois desse compasso, ele quer que termine... Depois dessa barra de compasso, ele quer que termine o sistema. Agora, se eu tirar esse comando do enter, ele vai puxar de volta. Então, eu posso desfazer isso a qualquer momento, tá? No caso, a gente quer isso aqui mesmo. Só que aqui, ele quer uma barra dupla lá, não quer? Barra dupla é trifácil de botar, gente. Clique com o botão direito na tela branca. E aí, a primeira opção que vai aparecer ali é bar... Que é compasso, né? E a segunda opção que vai aparecer é barline. Que é a linha de compasso, ou a barra de compasso, tá? Aí, ele tem várias opções. Primeira opção, start, repeat. Isso seria pra gente escrever o retornelo com os dois pontinhos na direita. Que é o ponto onde tu vai começar a repetição. Teria o end, repeat. Que é o retornelo com os dois pontinhos na esquerda. Que é o ponto até onde tu vai pra voltar. Tem aqui o double, que é o duplo que a gente quer. Aqui tem o dash, que é tracejado. Tem a barra dupla final, né? Tem invisível, normal. Tick. Tick, ela é só um tickzinho assim. Tem a short, que ela é pequena. E tem também aqui entre pentagramas. Eu vou selecionar aqui a double. Eu clico ali. A minha seta ficou azul. Ficou verde, perdão. Ou azul, depende. Tá? E aí, eu clico aqui em cima dessa barra. Da última. E ele já deixou na dupla. Tá? Um detalhe sobre barras de compasso, que o Sibelius também é muito intuitivo. Se eu clicar aqui, ó. Bem embaixo. Eu clico, seleciono e puxo. Deixa eu ver. Acho que ali na final não vai dar. É, na última não dá, ó. Tem que ser aqui, ó. Eu clico aqui embaixo, no pezinho da barra de compasso. Se eu clicar aqui e puxar, ele emenda, ó. Tá vendo? Se eu quiser, eu posso emendar só a do piano. A do piano é muito comum que seja emendada, tá? Aqui, inclusive, ela está emendada. Então, reparem. Aqui ela estava separada, né? Como é que eu vou emendar? Clico aqui embaixo. Olha ali, ó. Ficou aparecendo as marcas de controle. Aí eu arrasto para baixo. Ela emendou. Fácil, né? Bem intuitivo. Gente, olha só. Deixa eu interromper um pouquinho aqui. Vamos salvar isso aqui, ó. Venho em arquivo. Podem colocar aí salvar como save as, tá? Coloquem aí o nome Luisa. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, desktop. Vou botar ali salvar, tá? Pra gente não perder o nosso trabalho, né? Vou interromper um pouquinho o compartilhamento aqui. Essa aula de Sibeli, gente, eu sei que é bastante cansativa. Especialmente no início, tá? É cansativa. Eu sei que é. Porque é muita informação, tá? Muita informação. Eu acho que nós vamos parar por aqui agora. Tá? É 10 horas e 6 minutos. Eu em si teria pique, mas eu sei que a galera tá cansada também. O Gabriel, o Amanda e o Pi deram duro hoje mais cedo também. E eu tenho medo que dê uma indigestão por muita informação, tá? Então, o que que eu vou pedir pra vocês? Tarefa dessa semana. Vocês viram como é que terminou a nossa partitura. Vocês vão ter acesso ao vídeo que eu vou postar lá no YouTube. Podem dar um print da tela do último instante que eu mostrei a partitura ali. Tá? Eu vou pedir que vocês, com o apoio do vídeo que nós gravamos hoje, que vocês cheguem, todos vocês, até este ponto em que nós nos encontramos. Qual ponto mesmo, professor? Este ponto aqui, ó. Que é de ter escrito a primeira linha tudo certinho até esse momento. Tá? Então, depois de posse de vídeo, vocês podem assistir de novo e pausando o vídeo pra vocês fazerem no tempo de vocês. Talvez tenha sido um pouco rápido, né? Então, cada um de nós tem um tempo um pouco diferente. Isso é normal, tá? Mas, então, tarefa pra semana que vem. Vocês vão chegar a partitura até esse ponto. Se alguém quiser escrever já, tentado escrever um pouco mais, vai ser legal, tá? Eu acho que vocês ainda tem pouca experiência pra conseguir escrever tudo que a gente precisa, tá? Mas, depois que nós terminarmos a primeira página, só pra vocês entenderem como que vai ser o nosso método de trabalho. Depois que nós terminarmos toda a primeira página, e se eu não me falo a memória, são três sistemas, né? Vocês terão como tema, como tarefa, copiar o restante. O trabalho de vocês, né? E aí, vocês vão copiar. Talvez vocês vão chegar a um ponto, bah, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, não consegui fazer aquele outro. Essa tarefa nós vamos avaliar, tá? Vai ser uma das tarefas pra composição de conceito, que ela é muito importante, né? Muito essencial pra uma disciplina de linguagem e estruturação musical, que a gente saiba editar partitura num editor de partituras, né? Então, vocês vão me entregar os trabalhos de vocês, vocês vão me salvar o arquivo e mandar pra mim, né? E aí, todo mundo vai chegar com as suas partituras na aula, e algumas coisas vocês talvez não vão ter conseguido fazer. E aí, então, depois que vocês tiverem feito os trabalhos e persistido as dúvidas, nós vamos ter ainda um último momento com o Sibelius, onde vocês vão dizer, bah, professor, eu consegui fazer tudo, só que ali naquele compasso não teve jeito, não sei como arrumar aquilo ali, e aí nós vamos ir direto para os problemas pra tentar resolver, tá? Mas eu acredito que até o final da primeira página vocês já vão estar bons já, o suficiente no Sibelius pra poder copiar pelo menos 95% do restante da partitura, tá bom? Dúvidas, gente? Sugestões? Ah, não. Fala, Murilo. Não sei se foi o Murilo ou o Lucas, eu não consegui reconhecer na voz, perdão. Ah, eu tive a impressão que alguém tinha tentado falar junto, daí eu tinha deixado... Mas enfim, eu não tinha achado o link pra baixar o programa, mas daí eu baixei uma outra versão que tá em português. Então, se vocês quiserem eu posso mandar o link, porque tá todo em português sim. Lucas, na verdade assim ó, todo mundo tem o em português, eu passei ali pro pessoal em português, só que eu de propósito pedi pra eles passarem pro inglês, tu vai poder assistir numa outra aula, na última aula que a gente trabalhou né, na aula da semana passada acho que tu não tava, por isso. Ali na aula da semana passada a gente configurou o programa pro inglês, porque senão vocês não vão conseguir fazer as cifras. Além das cifras ele tem outros bugs né, mas não tem como escrever cifragem no sibélio em português, por causa de um bug na tradução. Então, na verdade eu também vou te pedir pra passar ele pro inglês, porque senão tu não vai conseguir completar a tua partitura né. E aí tu já vai poder ir te acostumando com esse vocabulário em inglês, que depois tu pode em qualquer editor de partitura, sequenciador mídia que tu for trabalhar, tu já vai estar te acostumando com ela. Eu prometi um glossário pra vocês, eu vou mandar tá. Podem deixar que eu vou mandar. Fala Gabriel. Não era pra baixar uma versão específica do Sibelius? Porque o Lucas falou que ele baixou outra versão, aí eu imagino que... É. Então no caso... Talvez ele tenha encontrado alguma versão na internet né. Dá pra baixar diretamente no site da Avid né, que a Sibelius é feita pela Avid, a mesma do Pro Tools, dá pra baixar a última versão lá e usar ela como teste, que é 8.5 ou 8.6, uma coisa assim. Só que vocês vão usar por 30 dias e vai caducar. Essa versão que eu coloquei lá, Lucas, direto no Google Classroom, tá lá né, eu tô separando ali cada tópico, é uma aula, e aí ali no tópico, acho que duas aulas atrás, então tá lá o arquivo .ese e mais dois arquivos .dll. Esse sim vocês estão tendo dificuldade em baixar né, e aí nós vamos ter que tentar fazer algum esquema daqui a pouco pra vocês terem acesso num pendrive a esses arquivos, tá? Eu acho... Até nós vamos combinar, de repente gente, alguma coisa de vocês deixarem um pendrive no Instituto pra eu poder copiar pra vocês, o que vocês acham? Eu acho, eu pessoalmente acho essa ideia melhor. É o mais prático, assim, pro resto do pessoal né, que mora mais afastado assim, mas pra mim é tranquilo. Pois é, se eu... Claro, de repente eu falo depois contigo no privado, Arthur, mas se eu conseguisse linkar um dia que tu está aí, não sei se tu faria isso na hora né, porque eu sou de campo bom, então eu tenho aí alguns quilômetros. Claro, não é muita coisa, mas enfim, a praticidade se eu pudesse fazer no momento ali, pra mim seria o ideal. Aí claro, de acordo com a possibilidade né. Não, é bem tranquilo tá. Eu vou pro Instituto a partir da semana que vem, porque a gente vai estar retomando as aulas presenciais. Eu vou estar no Instituto, se a bandeira laranja nos permitir né, se a gente tiver bandeira laranja. Eu vou estar voltando e vou estar lá pras aulas presenciais, quartas e quintas-feiras. Nos outros dias eu vou estar ainda mantendo a aula online, porque eu tenho alguns alunos que vão ficar online. Mas quarta e quinta eu vou estar indo pra lá pras aulas presenciais. Eu não posso no meio da aula parar, tá, pra copiar pra vocês. Mas se vocês chegarem ou na ponta que eu tô chegando, ou na ponta que eu tô saindo, eu faço com todo prazer. Tá. Então assim, vocês podem ir quarta ou quinta. E aí, se vocês forem na quarta ou na quinta, podem me mandar um WhatsApp, perguntando qual é o horário que eu tô saindo lá, pra gente poder tentar sincronizar isso, tá. Acho que seria o jeito mais fácil assim né. Só... Bah, pra mim seria o ideal, Arthur. Inclusive, obrigado pela disposição. Não, bem tranquilo. Fala, Arthur. Só um comentário a parte, não sei se com os outros tá acontecendo isso também. Mas sempre que eu vou abrir o Sibelius, pra mim continua aparecendo lá trinta dias normal. Mesmo que tenha se passado, sei lá, dois, três, cinco dias. Não sei se isso é só pra mim ou pros outros também. Tá aparecendo isso também. Quando aparece lá do trial. Pois é. Não te ouvir, bro. Ele vai caducar, tá. Ele vai caducar porque eu tive alunos já que instalaram e daqui a pouco ele não vai deixar mais tu salvar o arquivo. Tu vai poder editar tudo, mas não vai poder salvar. Pra mim, na verdade, eu acho que não apareceu nada. É, depois de trinta dias, se ele continuar funcionando, ótimo. Mas a experiência que eu tenho de outros alunos em outros semestres que eu passei esse mesmo arquivo é que ele caduca, né. E aí tem que realmente trocar o DLL. Gente, eu vou quarta e quinta. Eu imagino que o meu horário de saída deve ser às dezoito horas. Talvez eu saia antes um pouco, né. Então, é importante que se vocês forem lá pra levar um pendrive, eu vou estar com o meu computador, né. Que vocês se comuniquem comigo pra verificar, então, o horário que eu vou estar saindo pra não ter perigo de desencontro. Daqui a pouco eu tenho que ir embora e vocês chegaram um pouco depois e aí terem perdido a viagem, enfim, né. E também não adianta ir depois das seis porque o Instituto vai nos mandar embora. Às seis horas, fecha tudo lá. Né. Então, é bom chegar, né. Ou eu vou sair às seis ou eu vou sair às cinco, né. Depende ainda de alguns horários que eu vou fechar. Então, eu não tenho como dizer isso definitivamente pra vocês. Tá bom? Então, só se comuniquem comigo. Quando vocês forem lá, se fica bom assim. Aí vocês precisam ir uma vez só, né. Tá? Pode ser quarta ou quinta. Tá? Que horário tu, desculpa, eu não estava ouvindo. Que horário tu disse? Não, assim, ó. Eu vou estar saindo de lá ou às 17h05 ou às 18h. Então, ainda a depender de algumas confirmações ali. Então, é só importante que se vocês forem lá me encontrar essa semana ou na semana seguinte, né. A gente tem um tempo ainda antes do programa expirar. Mas que vocês se comuniquem com o WhatsApp no particular comigo. De preferência no dia anterior. Pra dar tempo de eu ver. Porque às vezes se manda um pouco em cima da hora. Eu, às vezes, não olho o WhatsApp a todo instante, né. E aí pode ser que a gente, que eu me passe e não responda ali, né. A tempo pra vocês. Então, só me mandem uns abraços. Arthur Arthur, tô pensando em dar um pulo aí no Instituto. Tu vai estar aí até que horas hoje? Aí a gente se combina ali pra não dar desencontro. Tá bom? Tranquilo. Gente querida, muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês são muito especiais. Estou muito feliz de estar ministrando essa disciplina. Espero estar ajudando vocês. A aprender um pouquinho mais sobre esses editores e outras coisas. E compreendo que vocês estejam cansados e sobrecarregados de informação. Então, semana que vem, a gente segue. Tá? Então, só coloquem em dia esse ponto. Até esse ponto que a gente foi. E aí, a partir dali, vocês vão ter um pouco mais de tempo pra praticar com o vídeo. Depois dali, a gente vai seguindo junto também. Tá? E eu vou estar sempre gravando. Então, se alguma coisa não ficar bem clara, vocês esquecerem, podem consultar o vídeo. E também, por favor, postem as suas dúvidas no grupo de WhatsApp. Se eu ver ali, eu já mando um audiozinho ajudando, né. Se eu souber ajudar, eu já mando na hora também. E os colegas também podem interagir. Tá bom? Esse apoio mútuo é muito importante quando a gente tá lidando com um software novo. Tá bom? Então, um abraço especial pra vocês. Amanda, Pi, Gabriel, até amanhã, né. E pros outros, até amanhã. Até amanhã, senhor. Até semana que vem, gente. Amanhã. Beijão. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço. Boa noite e bom fim de semana pra vocês. Boa noite, gente.